Mas como que a gente descobre esse ponto-chave? Como que a gente sabe que o nosso aluno está treinando demais? Até na sua própria prescrição, às vezes você prescreveu um treino, mas para aquele aluno em específico está sendo demais, porque ele às vezes tem uma capacidade recuperativa pior, ou não está se alimentando direito, ou não está dormindo bem, e aí pode ser que ele tenha excedido a capacidade dele. Então como que você descobre esse ponto exato? De um lado nós temos aqueles alunos que têm muita dificuldade na academia, que você tem que fazer de tudo, tem que buscar ele em casa para levar ele para a academia. Só que de outro, a gente tem aqueles alunos que não querem sair da academia, querem ficar treinando lá o dia inteiro, ficam 3, 4 horas dentro da academia e acabam fazendo trabalho demais do que deveriam. Acaba sendo excessivo, sub-ótimo e, em alguns casos, pode gerar lesão. Mas como que a gente descobre esse ponto-chave? Como que a gente sabe que o nosso aluno está treinando demais? Até na sua própria prescrição, às vezes você prescreveu um treino, mas para aquele aluno em específico está sendo demais, porque ele às vezes tem uma capacidade recuperativa pior, ou não está se alimentando direito, ou não está dormindo bem. E aí pode ser que ele tenha excedido a capacidade dele. Então como que você descobre esse ponto exato? É isso que eu quero te ensinar hoje. Nós temos alguns fatores subjetivos e alguns fatores quantitativos. E a gente avaliando esses dois tipos de fatores, a gente com certeza consegue tomar uma melhor decisão na hora de saber se o nosso aluno está bem recuperado ou não para o treinamento. Fala pessoal, eu sou o professor Renato Bianchini, aqui da CISC Consultoria, e é com muito prazer que eu faço mais um vídeo aqui para vocês te ensinando a ciência do treinamento físico. Para você que é personal trainer de educação física e quer otimizar o seu trabalho ao máximo, quer gerar o máximo de resultados para os seus alunos, aqui é o teu lugar, é aqui que você vai aprender as principais dicas para você conseguir isso. E no vídeo de hoje não vai ser diferente, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você consegue fazer um cálculo de trabalho excelente para o seu aluno sem ultrapassar esse limite que ele é capaz de se recuperar e acabar atrapalhando ele ao invés de ajudar. Vamos então aprender como estabelecer esse limite. A primeira categoria de fatores que eu quero mostrar para vocês são os fatores subjetivos, são coisas que você vai conseguir saber conversando com ele, vendo a reação dele no seu treinamento, encontrando com ele, ou então até mesmo se você faz uma consultoria online com ele, pegando feedbacks dele do treinamento em si. E o primeiro fator dele, sem dúvida nenhuma, é o cansaço, aquele cansaço crônico, aquele cansaço que o aluno desanima de ir na academia, ele se sente letárgico, ele não está mais afim. E isso pode ser um dos sinais que ele está treinando em excesso, que o volume de treino prescrito para ele está muito alto, que você excedeu o volume de treino para ele, ou ele em si está fazendo muito volume. Então esse é um dos primeiros fatores. E aí eu estou falando daquele cansaço, aquele que o aluno está desanimado, que se ele não tomar o pré-treino dele, se ele não utilizar a cafeína dele, ele não consegue treinar. Então esse é um dos primeiros fatores. O segundo fator é o quanto ele se sente preparado para uma sessão de treino. Existem até algumas escalas que você pode perguntar a ele de 0 a 10, o quanto ele se sente recuperado para fazer aquela sessão, o quanto ele se sente preparado para fazer aquela sessão. E isso aí você, às vezes, conversando com ele, você já percebe. Ele já chega na sessão já meio desanimado, cansado, mas não no sentido de cansar, igual eu falei anteriormente. Mas assim, hoje tem que pegar um pouquinho mais leve, porque hoje eu não estou legal. Então assim, ele já está se preocupando com o treino que está vindo aí, sendo que era para ele estar 100% recuperado, de acordo com o seu cálculo, era para ele estar 100% recuperado da sessão e ele não está se sentindo assim. Ou seja, ele mesmo não se sente 100% recuperado. Então esse é o segundo fator subjetivo que você vai analisar. O terceiro fator subjetivo, que pode ser um pouco até objetivo, quantitativo, é se ele está sentindo muito desconforto e dor nas articulações. Como que a gente avalia isso de maneira bem adequada, sem também ultrapassar o limite? Porque a verdade é o seguinte, o treinamento físico, quando ele é levado a sério, ele acaba sendo um pouco mais doloroso, mas chega uma hora que você não pode aturar qualquer tipo de dor. E se o seu aluno está reclamando muito, pô, estou sentindo um pouquinho o meu ombro, pô, estou sentindo um pouquinho o meu joelho, está na hora de pisar no freio, porque esse é o primeiro aviso de que vem uma lesão por aí. Eu costumo dizer para os alunos aqui, se você for fazendo um acréscimo de volume de treinamento gradativo, não chegar do nada e falar assim, vão lá e vai fazer 30 séries por semana de treino. Se você for fazendo isso gradativamente, as articulações do seu aluno, se elas acharem que está excedendo o limite já, elas vão falar aos poucos, elas vão chegar de um dia para o outro e, por exemplo, lesionar. Isso aí só acontece com uma má execução de exercício, mas se você estiver executando o exercício adequadamente, não vai acontecer isso, mas ela vai começar a dar alguns sinais, aquele desconfortozinho, uma dor, às vezes essa dor vai persistir ao longo do dia e ele vai te falar, depois vai mandar uma mensagem, Renato, minha articulação aqui, hoje eu estou sentindo um pouquinho de dor no ombro, não sei se foi o treino e tal. Às vezes você pode até confundir com outros fatores, obviamente, o aluno dormiu de um jeito errado, ficou numa postura errada em algum dia, e isso pode influenciar, mas fica atento, isso que é o sinal aqui que a gente quer buscar. Tem que ficar atento a qualquer tipo de desconforto e dor em articulação, porque isso pode ser sinal de que está acumulando volume demais de treinamento. E aí está na hora de pisar no freio, e quem sabe até dar um pouquinho de ré ali e trazer esse volume mais para baixo, e deixar o seu aluno se recuperar completamente. Agora vamos fazer uma análise quantitativa dos fatores que podem estar influenciando. Então aqui, independente da questão psicológica do seu aluno, porque isso influencia muito também. Então a gente tem que ter alguns fatores quantitativos para a gente saber se realmente está ou não treinando demais, se esse volume de treino está totalmente excessivo ou não. E aí o primeiro fator deles é a dor muscular tardia. Se o seu aluno continua sentindo dor, então por isso que eu acho que sai do qualitativo, porque não é o acho que estou com uma dorzinha, eu acho que estou com desconforto. Ele realmente está com dor muscular, e ficou com essa dor muscular durante todo o período de recuperação e já está indo para outra sessão ainda com dor. Isso é um sinal de que o volume está excessivo. Se o seu aluno, é óbvio, os alunos iniciantes, vai acontecer isso com mais frequência. Ele começou a treinar agora, ele vai ter essa dor muscular por umas duas, três semanas pelo menos. E às vezes vai reduzindo aos poucos, mas é mais normal que ele tenha essas dores. Tem alguns alunos que se você trocar alguns exercícios da musculação com ele, ele já vai sentir mais dor também. Então, esses são fatores de confusão. Agora, está fazendo o mesmo treinamento ali com o seu aluno, e ele assim, mesmo os exercícios que você já faz, e ele está sentindo dor muscular tardia, beleza, não tem problema até aí. Mas essa dor está perdurando até o próximo sessão de treinamento daquele grupamento muscular, está na hora de você reavaliar. Talvez o volume esteja excessivo. Não é o fator determinante, mas pode ser um dos fatores que vai contribuir sim, tá? O segundo fator, que eu acho que é mais determinante para isso, é se o aluno não está conseguindo manter a carga de treinamento. Então, você geralmente consegue colocar lá 30 kg de cada lado para ele fazer 10 repetições máximas no supino reto. Se você colocou os 30 kg e ele está conseguindo fazer 8, conseguindo fazer 7, é um alerta vermelho aí para você. Putz, se ele não está nem conseguindo manter a carga que ele geralmente está mantendo, é porque ele não está recuperado o suficiente. Sempre avalie os fatores de confusão. Inclusive, tem vídeo aqui na site só falando sobre esses fatores de redução de força muscular. O que pode estar acontecendo com esse aluno. Às vezes está dormindo mal, está se alimentando mal. Então, se você quiser investigar, vai nesse vídeo que ele tem a fundo todas as explicações sobre isso, tá? Você avaliando que ele está reduzindo a força muscular é porque pode ser que esteja excessivo esse volume de treinamento. Está na hora de recuar. E o terceiro fator mais quantitativo é a performance de treino geral. Às vezes, ele está até mantendo as cargas, mas ele está demorando mais tempo para se recuperar entre as séries, ele está evitando voltar para a série. Às vezes, é aquele aluno que faz isso até indiretamente, começa a conversar contigo, se você é o personal dele ali que está na hora, e ele fica mais tempo ali conversando contigo do que o normal entre as séries. Isso pode ser um fator assim, Beleza, você está conseguindo manter as cargas, mas antes ele descansava 2 minutos, agora ele está tendo que descansar 3 minutos e meio. Então, isso é um fator que pode ser, sim, influenciado na performance dele. Então, fica ligado nisso aí também, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu disse aqui 6 fatores, né? 3 subjetivos e 3 quantitativos que vocês devem focar na hora de saber se o seu aluno está treinando excessivamente ou não. E sempre, quando esses sinais estão combinados, eles geralmente vêm, né? Começa a vir um, começa a vir outro, e você começa a ter a noção de que, assim, putz, está na hora desse aluno dar uma recuada no volume de treino, está na hora dele reduzir, tá? Se ele não apresentou nenhum desses sinais que eu falei aqui, é muito provavelmente que ele está, né, realmente evoluindo e que ele pode continuar trabalhando nesse volume de treino, tá? Que provavelmente não está excessivo, porque ele necessariamente vai sentir um desses fatores, pelo menos, se ele estiver treinando excessivamente, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se você gostou, deixa aqui nos comentários, tá? Além do seu like e você se inscrever no canal, que é sempre muito bem-vindo, eu gosto muito que você deixe seus comentários aqui, porque eu leio todos os comentários, eu quero saber o que você gostaria de saber mais, como que a gente aqui pode te ajudar a ter uma melhor prescrição de treinamento, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho